Os carrapatos seguem na cobertura aqui do evento Páginas Amarelas ao Vivo, promovido pela revista Veja, e a entrevistada da vez foi a candidata Marina Silva. A candidata foi mais efusiva na sua posição em relação ao aborto. Se o Congresso decidir, eu vetaria. Se o Congresso decidir. Se for um plebiscito, eu acho que aí é uma decisão soberana da sociedade. Vetaria, se tivesse condição de vetar, vetaria. Defendo o plebiscito. O plebiscito é a melhor forma de resolver questões polêmicas como uma que evoca questões de natureza ética, de natureza filosófica, de natureza moral e de natureza espiritual também. E rechaçou apoiar o candidato Jair Bolsonaro no segundo turno contra o Fernando Haddad. Nós somos um país que vive há mais de 100 anos em paz com suas fronteiras. Nós somos um país que não pode acreditar que nós vamos resolver o problema da violência distribuindo arma para todo mundo. A proposta do Bolsonaro foi desmoralizada, não é pelo que eu estou dizendo, não é pelo que ele está sendo criticado. Foi desmoralizada num ato uma pessoa com uma arma branca, ele rodeado de policiais federais armados, rodeado de PMs armados, rodeado de seguranças, da sua própria segurança pessoal e não foi protegido. Não vai ser assim que nós vamos resolver o problema do Brasil. Não vai ser assim que nós vamos resolver o problema do Brasil.